Olá pessoal, meu nome é Humberto e sejam bem-vindos ao Monobob e eu não sei qual é o assunto do vídeo de hoje por causa que todos os vídeos que eu faço, primeiro eu me programo, depois eu vejo o assunto para o vídeo e depois o meu pai grava o que vocês vão ver, mas hoje eu não sei qual será o assunto do vídeo só o meu pai que sabe, então tanto vai ser uma surpresa para mim quanto para vocês o mistério continua porque além de eu não saber qual é o assunto do vídeo também vamos descobrir agora qual será o bonequinho do dia 10, que é o dia de hoje, que também é um mistério ai meu Deus, me dá tanta ansiedade aqui o pacotinho verde vamos ver qual que é, vejo que ele é meio pequenininho vamos abrir e... uau, bichento gato da Hermione ai meu Deus, já está chegando todos os pets agora já temos algumas duplas então eu vou fazer uma coisa vou passar para cá a Hermione uau, que legal agora tem a Hermione com o bichento o Harry com o Harry Viges o Canino ainda falta chegar o Hagrid que eu estou bem ansioso o Ron está aqui com o Fred aqui e por último o Snape o Dumbledore e aqui o Dobby uau, fiquei tão feliz e está aqui dentro dessa caixa está a nossa surpresa eu juro que não faço ideia do que está aqui dentro o único spoiler que eu tenho e que vocês também tem é o que está atrás de mim esta green screen que eu não sei para que ela serve por causa que no meu canal eu não faço edição de vídeo eu não sei animar e não tenho um computador então esse é o único spoiler eu não aguento mais de tanta ansiedade então vamos abrir abrir aqui pronto opa está coisado aqui aqui corta aqui e do outro lado aqui também tem agora uau já vi um símbolozinho familiar e que provavelmente vocês também devem conhecer estes símbolos cortar aqui ai meu Deus do céu força pronto ai meu Deus essas fitas parecem mais resistentes do que parece uau primeiro vamos tirar estes papéis que não estão servindo e uau primeiro temos aqui um controle do playstation que é branco outro coisinha aqui que parece ser do VR algo para poder ver tipo um sensor então vamos ver câmera HD para PS5 para aqueles jogos tipo VR Just Dance para ele ver os movimentos e por último que está aqui dentro o playstation 5 uau pesado grande tenho até medo de deixar cair então vamos tirar esta caixa daqui pronto e uau eu estou impressionando jogue como nunca antes quando eu vi ali o controle e já vi que era branco já pensei playstation 5 uau agora contar a novidade que eu nem sabia que eu tinha dito para o meu pai que eu planejava uma parte paralela do meu canal não seria um canal secundário para mostrar outro assunto mas era lançar um segundo vídeo por dia por causa que todo dia 7 da manhã lança um vídeo mas eu pensei em fazer um horário mais tarde tipo umas 6 da tarde para apenas quem gosta de gameplay e jogos por causa que eu queria fazer vídeos de gameplay como vídeos secundários neste horário mas o problema é que eu não tinha um console e nunca tive quando eu jogava alguns jogos assim de playstation e outros eu jogava com meu irmão ou com meu tio então quer dizer que este é o meu primeiro videogame eu nunca tive um e esta green screen é para fazer a dupla filmagem a filmagem da tela e a minha filmagem ali com a green screen e então quem acompanha o canal não se preocupem tudo vai continuar da mesma forma sempre ainda vai ter os vídeos às sete da manhã mas vou acrescentar outros vídeos mais tarde eu não sei qual que é o horário e temos e não sei quando que isso vai começar por causa que a gente tem que testar tudo preparar tudo para quem gosta de gameplays acompanhem este segundo horário e o jogo que eu escolhi para iniciar é cuphead um jogo que eu acho que vai ser bem divertido e bem legal entende? então para quem gosta de cuphead ou jogos do tipo acompanhem este segundo horário porque vão ter essas gameplays e hoje vou fazer uma coisa que eu não faço no meu canal um unboxing então vou começar aqui com a câmera HD ai meu Deus tá duro mas aqui abre um aqui abre o outro tira isso aqui agora vamos puxar esta caixinha ai meu Deus é uma caixinha depois vem outra caixinha depois vem outra caixinha que as vezes dá bastante ansiedade bem simplesinho uma simples câmera normal que parece uns olhinhos mas não é legal vamos deixar aqui e as caixas deixar pra lá pronto agora vamos abrir o controle eita olha aqui aqui e agora vamos deitar e tirar tudo isso aqui deixar pra lá agora tirar isso aqui daí aqui o manual de instruções mais caixas pra lá agora vamos ver aqui uau que lindo tão legal brilhante e bem diferente é tipo do playstation 4 que eu tava acostumado só que diferente todo branco com essa textura diferente uau estou chocado principalmente por causa que é o primeiro para o videogame agora vamos abrir o mais esperado a caixa do nosso playstation grandona agora vamos colocar pra lá deixar ela calma pra não acontecer absolutamente na tica de nada e tirar aqui parece uma grande maleta então outra caixa pra ficar aqui abre aqui abre aqui abre outra aqui abre aqui ah realmente aqui cabos o controle que vem aqui junto com o console então isso quer dizer que vão ter dois controles pra quando tiver um amigo depois da quarentena claro vou deixar aqui junto com o primeiro mais outro cabo mais cabos e abrir aqui manual vamos abrir aqui abrir aqui e ver mas o que que é isso eu não sei o que que é deixa eu ver ah é a base em que vai apoiar o console então deixar aqui mais papel pra colocar lá mais manual de instrução mais caixas e agora está aqui o console mesmo já já essas aqui já segui o filme que chegou aí e ali está pesado e gigante caixas aqui pronto agora a última caixa vai pra lá pronto tira uma aqui eita calma cuidado pra não acontecer nadinha ó então vamos lá uau que lindeza realmente era a base por causa aqui não tá vendo nenhum largue e uau que legal ele todo branco em vez de ser tipo um retângulo ou uma coisa simples ele é diferente ele é tudo com essas estruturas assim que faz coisa uau que legal e por último aqui vamos virar aqui tem até um simbolo ali do playstation os dois controles que vieram a câmera hd a base e veio por último esse cartãozinho do playstation plus que seria a conta que ele vai colocar aqui atrás tem o código os cabos e os manuais ali e o manual aqui vamos instalar a base então primeiro tira aqui essa tampinha e tem dois modelos desse playstation um é que só tem só aceita o digital mais e o outro é o que aceita ele e também a física o que eu tenho é que aceita os dois então tem também como instalar base de formas diferentes tanto em pé quanto deitado quando eu não tenho espaço eu vou fazer ele em pé e que legal ele é em pé e que incrível uma das coisas mais felizes é que além dele ser incrível é o primeiro videogame que eu vou na vida então isso também me alegra uau isso pessoal espero que tenham gostado de me acompanhar nessa surpresa que eu juro que eu não fazia ideia que ia vir isso e isso traz uma notícia legal pra quem gosta de gameplay coisas com videogame fiquem atentos por causa que depois de algum tempo eu já posso começar esse segundo horário que vão ter essas gameplays espero que tenham gostado do vídeo e se vocês gostaram do vídeo o link é bastante se vocês gostam de acompanhar cada mais coisa que eu faço e mostro vale a pena se inscrever no canal caso você pode ativar as notificações é só se ativar ainda todas as notificações e só se inscrever até o vídeo novo deixa eu um abração e tchau 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 tchau